E aí, vamos conversar sobre leituras? Esse é o terceiro vídeo das leituras concluídas em 2022. Acho que todos que vão assistir esse vídeo já sabem como funciona. Aqui é um vídeo para a gente conversar sobre as leituras que a gente andou fazendo. Então, vamos lá. Eu continuo. Agora já estou melhor com relação à coisa da não-ficção. Quem assistiu os vídeos anteriores vão se lembrar que eu estava lendo muito mais não-ficção do que ficção. Então, sobraram... Agora já está tudo mais equilibrado, né? Então, sobraram... Mas sobraram algumas leituras de não-ficção que eu separei. Para quem gosta mais de não-ficção, eu separei bonitinho nesse vídeo. E no próximo a gente vai para as leituras de ficção no próximo vídeo dessa série. Então, vamos começar. Acho que vocês já sabem como funciona esse tipo de vídeo. Eu começo falando desse livro que já foi mencionado aqui no canal recentemente, que é o Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Para quem ainda não pôde assistir ao vídeo e também procurar, quem tiver interesse, procurar saber sobre esse livro, que é simplesmente um livro... Acho que é essencial para quem curte as obras de Machado de Assis, porque ele tem um peso histórico na nossa crítica literária, né? A Ellen Cadwell, que é a escritora desse livro, que é o estudo dela sobre o Dom Casmurro. E foi a partir desse estudo, desse estudo ter chegado aqui no Brasil, que as interpretações do Dom Casmurro mudaram a perspectiva para desconfiar do narrador, que é o Bentinho, que é já o Dom Casmurro, né? O Bentinho já um senhor. Até a publicação desse livro, até chegar ao ensaio da Ellen Cadwell aqui no Brasil, toda a crítica literária, e isso parece que foi na metade do século passado, do século XX, né? Então, a crítica literária só via a interpretação, confiando mesmo no Bentinho como narrador. Bem, eu recomendo muito vocês lerem o ensaio da Ellen Cadwell por algumas razões. Primeiro que é um ensaio que dá para quem não estuda letras entender. Dá para aproveitar mais a leitura, se for fazer o Dom Casmurro, eu já li, e numa releitura com certeza eu sei que eu vou aproveitar muito mais ainda. E quem também já teve algum contato com a obra do Shakespeare, ou tem vontade algum dia ter o contato da obra do Shakespeare, eu acho que vale muito a pena também, porque ela parte no ponto de vista da relação que existe no texto do Dom Casmurro, do romance, com o hotelo do Shakespeare. Agora, a escritora, a pesquisadora, ela é uma estadunidense até da Califórnia, e acho que por isso que ela pode ter esse olhar tão afastado, né, sobre essa obra. E ela não fica somente presa à obra do Dom Casmurro. É o foco da pesquisa, mas o bacana é que aqui a gente vai passear por outras obras do Machado também. Foi aqui que me veio a vontade de ler outros romances do Machado, como Ressurreição, que eu peguei para ler, até incentivada pelo grupo lá da Isa, no Instagram, que está além da obra de Machado de Assis, os romances na ordem cronológica. E eu já até terminei de ler, eu fui também muito incentivada por conta das análises da Helen Cadillac nesse livro. Ela vai falar de algo que eu não prestava muita atenção nas obras de Machado, que é observar os nomes. A gente fez uma discussão num conto de Machado de Assis aqui, agora eu não vou lembrar qual. Esse que a gente falou dos nomes, se eu não me engano, acho que foi o Noite de Almirante. Que os nomes, a gente pode interpretar aquela história ganhando mais na interpretação, pensando nos nomes que Machado escolheu para os seus personagens. E pelo que a Helen Cadillac fala aqui nesse livro, eu aprendi que eu não vou mais para uma obra de Machado de Assis sem prestar atenção. No nome das ruas, onde ele escolhe que a ação aconteça, tudo tem uma razão. Uma leitura maravilhosa que eu fiz, não ficção, a gente está tudo em não ficção, é Grada Quilomba com o seu Memórias da Plantação. O subtítulo é Episódios de Racismo Cotidiano. E é isso que a gente encontra aqui. A gente encontra narrativas da Grada Quilomba falando em episódios de racismo, especialmente com ela. Esse foi um livro que eu li muito fora de casa. E a leitura fora de casa para esse livro, acho que até prejudicou que eu pudesse aproveitar até mais alguns pensamentos, de certa forma, complexos que a Grada Quilomba propõe aqui sobre o racismo. Mas quem é a Grada Quilomba? Além de ser a base de pesquisa e admiração da Djamila Ribeiro, e ela não esconde isso, a fonte que ela usa, por exemplo, nos seus livros, o humano antirracista ou o feminismo negro, né? Ela, o lugar de fala, ela não esconde a fonte que ela usa das pesquisas dela com a Grada Quilomba. E a Grada Quilomba, ela é de Portugal, mas ela fez boa parte dos seus estudos na Alemanha. Inclusive, eu assisti um vídeo dela com a Djamila, que foi pela Djamila que eu conheci ela e fiquei interessada em me ler, como que ela, por que ela foi para a Alemanha e também as razões dela não ter continuado a pesquisa dela nessa área interdisciplinar. Ela mistura corpo com as outras, algumas ciências sociais, o que eu acho bem interessante. Muito longe da nossa realidade, pelo menos, do que eu já acompanhei no ponto de vista de treinamento, academia, a gente está sempre separando tudo, cada um no seu quadrado, né? E o que me impressionou, assim, dentro desses relatos de racismo cotidiano, não foi tanto isso que me impressionou, apesar de eu ter gostado muito. Por quê? Porque a Grada Quilomba, ela guarda uma escrita bem coesa, uma escrita clara e ela narra direitinho as passagens que ela foi vítima de racismo e outras também que ela vai narrando, especialmente na universidade. Ela propõe situações como, por exemplo, ela narra como que algumas abordagens que ela sofreu em biblioteca lá na Alemanha, por exemplo, ela tinha que mostrar muita carteira, né? De que ela era estudante e ela não via isso acontecer com estudantes brancas. Coisas que eu acho que talvez quem já leia bastante essa literatura do racismo, essa literatura negra, não veja tanta novidade. Mas teve um ponto aqui que, para mim, foi o auge desse livro, né? Apesar dele ser todo bom, mas o ponto é a questão psicológica que ela pega muito do Frantz Fanon, que é um teórico que eu já comprei o livro dele e uma coisa leva a outra, né? A gente lê o livro, sai com, sei lá, dois, com vontade de ler. Que é a questão psicológica das razões, uma ideia, uma hipótese de razões dessa especificidade que existe, que vale muito a pena para a gente e para o Brasil. Porque ela fala de Portugal e a gente pegou muita coisa dos portugueses, né? Então, ela pega o recorte ali pensando em Portugal, mas ela já passeou ali também por Angola. Só que eu acho que isso cabe, assim, sabe aquela roupa que parece que foi feita? Não foi sua, mas parece que foi feita para você. Então, eu acho que essa visão psicanalítica que ela traz, que vem do Frantz Fanon e que diz que existe nesse racismo mais, assim, institucionalizado, ele vem muito de uma... da branquitude perceber no seu dia a dia o peso que é a sua opressão para a raça negra. Aí, eu não sei se eu vou... Eu não vou conseguir explicar nesse vídeo. Eu acho que só fazendo um vídeo só para esse livro. Ela coloca como que esse rompimento de países escravocratas e que ela estuda muito colonização, né? Aquela proposta decolonial, né? E como que países escravocratas tiram a lei? Os Estados Unidos, ela não fala aqui, mas acredito que esteja aí também, se tira a lei, mas se permanecem essas relações? Porque dia a dia existe uma necessidade de oprimir para esconder o próprio peso de se ser opressor, sabe? Então... Ah, eu não sei se eu me fiz. Tomara que tenha ficado uma pontada de curiosidade para vocês conhecerem esse livro aqui. Aí, um livro que me deu trabalho, porque esse aqui já é uma leitura mais difícil, mas foi uma maravilhosa trajetória, foi a Simone de Beauvoir e o seu Memórias de uma Moça Bem Comportada. Esse aqui é um livro de memórias. A Simone de Beauvoir, ela vai pegar e falar da sua infância, sua adolescência e uma parte aí da sua juventude. Livro de memórias, acho que não é segredo para ninguém. Agora, sabendo que é da Simone de Beauvoir, eu nunca tinha lido nada da Simone de Beauvoir em termos de livro. Eu tinha pego algumas partes do Segundo Sexo em Xerox na faculdade, porque eu me interessei pelo texto, mas eu nunca peguei nada assim completo da Simone de Beauvoir. Sempre tive até um certo receio, achando que ia ser meio difícil, porque eu achei os textos do Segundo Sexo, naquela época, um pouco complicados para mim. Eu ficava falando, mas achava muito interessante. Eu queria muito... Eu achava a teoria dela muito boa. E esse livro, ele é um livro que traz uma leitura um pouco assim... É um texto, é como se a Simone de Beauvoir, já filósofa, ela já com todas as ideias de uma mulher adulta fosse narrar a sua infância, só que por uma perspectiva. E ela analisa coisas que aconteciam com ela, coisas que ela pensava nessa época que ela era criança, é de uma forma já filosófica, sabe? Então, cada sensação, quem ela mais gostava, quem ela se afeiçoava mais, como ela enxergava a relação do pai com a mãe, a relação dos tios, ela traz essa imagem infantil, só que já com uma vestida de uma interpretação filosófica. Então, é um livro que eu pegava por dia, assim, eu lia só umas dez páginas, e eu tinha a sensação que eu tinha... em uma hora. E eu tinha a sensação de que eu estava lendo até mais. Isso traz à leitura um peso maior, mas, por outro lado, eu ficava vendo que... que inteligência dessa mulher é de perceber as coisas que aconteciam com ela dessa forma. Então, desde a um vestido, a um copo... E o título, né, traz isso que ela... como que ela, na infância, ela... o que é comum a muitas crianças, ainda que tenha seus episódios de rebeldia, né, de... mas como aceitar a realidade dos adultos que a cercam. Não se tem muito o que questionar ali, né? Então, ela... essa coisa da moça bem comportada vem muito daí. Ela entra numa... numa fase, por exemplo, muito religiosa. E uma fase também... como que ela mostra a educação dos pais com ela, o sentido dessa educação. Alguns textos, assim, algumas partes, né, que é tão próprio da criança, a gente vai lendo e a gente vai percebendo, né, uma partezinha bem rápida, ó. Tinha a tendência de me considerar, pelo menos no nível da infância, a única. Sociável, encontrava com prazer alguns colegas. Jogávamos partidas de Namjão ou de Loto, trocávamos livros. Mas, de modo geral, não estimava muito nenhum dos meus amiguinhos, meninos ou meninas. Queria que brincássemos seriamente, respeitando as regras do jogo, lutando ásperamente pela vitória. Minha irmã satisfazia essas exigências, mas a futilidade habitual de meus outros parceiros me impacientava. Então, ela vai interpretando algumas coisas que passam mesmo. A gente sente ali uma mente da Simone criança, de uma criança, e essa análise também vai amadurecendo, quando ela vai ficando adolescente, vai ter os primeiros interesses amorosos, como ela percebe esses interesses de um jeito, enfim, diferente, né. Não é à toa que é a famosa Simone de Beauvoir. Eu fiquei mais... Assim, eu fiquei com mais vontade de ler outras coisas da Simone. Agora, uma coisa que eu gostei também foi porque eu não percebi, eu não tinha percebido como que esse estilo de memórias, ele é um estilo que traz uma sensação, assim, interessante durante a leitura. Eu lembrei muito de um livro que a gente já conversou aqui, que é o Meus Desacontecimentos, da Eliane Brum, que ela faz algo muito parecido com a Simone, só que ela faz, na minha opinião, sobre um âmbito psicanalítico, é como se ela tivesse passado por muita terapia. Não sei se passou, mas é... Eu tive essa sensação como se ela tivesse passado a Eliane Brum, né, por muita terapia e fosse voltar à infância dela, aos traumas dela, com outro olhar, só que aí eu acho que é terapeutizado, o que é muito bom, tá, não sei se tem uma crítica. E eu lembrei de uma obra que não é memórias, só do ponto de vista de ser uma autobiografia, nada, mas ele tem um tom de memórias, que é a Tetralogia Napolitana. Eu tive uma saudade, eu acho que quem gostou da Tetralogia Napolitana, apesar do texto da Simone ser um texto, assim, mais denso, assim, eu acho que podia tentar ler esse livro da Simone de Beauvoir. Eu vou mencionar rapidamente um que a gente já conversou, bastante, aqui, em um vídeo só pra ele, que é o Para Ler Literatura com o Professor, do Thomas C. Foster. Esse livro que se tornou, o quê? Né, você... Você sabe que é a Bíblia do CCL, ele se tornou o livro... o livro básico, sabe? Tem que... Pra você ser um CCL, tudo que tá aqui, eu acho que faz muito sentido, porque nesse livro, o Foster, ele vai trazer diversas estratégias pra que a gente possa aproveitar mais a leitura. E um... vamos dizer assim, um alicerce de todas essas estratégias passa por essa coisa que a gente faz aqui de comparando livros, né? Por essa ideia que a gente faz aqui muito de ler uma história para entender a nossa história, relacionando elas... a história com várias coisas. Então, aqui é um livro pra gente entender, pegar as referências que estão dentro de histórias, pra que a gente possa aproveitar mais, ver... ver... ler determinadas cenas, percebendo que podem ter outras camadas dentro das cenas, então as referências da Bíblia, referências nos contos de fadas. Vou falar de mais uma leitura cascuda, que eu não tenho tanto pra falar, porque eu acho que faltou muito repertório pra eu entender mais, que é de Edgar Morin, um pesquisador, que se chama Conhecimento, Ignorância e Mistério. Ele faz muitas pesquisas no âmbito do conhecimento, da metodologia de pesquisa, digamos assim. E eu acho que eu comprei esse livro pensando uma coisa, porque eu fui conhecer, assim, tive vontade de ler o Edgar Morin, por conta dessa coisa de método de conhecimento e método que a gente tem de conhecer coisas, especialmente pensando... Hoje é uma coisa que vem muito à minha mente, eu não sei se... Eu vejo também muito nas discussões públicas, mas eu não sei se vocês ficam pensando um pouco sobre esse conceito de verdade, depois que começou a haver internet, fake news, porque quando eu cresci, eu fui começando a formar opinião, escola, debates e tal, eu achava, uma das coisas que eu debatia muito, que existia uma concentração de mídia muito grande e que a gente nunca tinha os pontos de vista de outras pessoas, o jornalista fazia aquela edição ali e que por isso a gente não tinha aquele conhecimento da verdade. Quando a internet foi surgindo, no meu modo de ver, inocente. Eu imaginava assim, poxa, agora a gente vai realmente ter a oportunidade, o começo do Twitter mesmo, que saudade eu tenho, porque acho que foi um deleite o Twitter, porque foi no Twitter que eu conheci muitas coisas, na época que o Twitter, pelo menos eu não via, o Twitter como o que é hoje, essa coisa de cada um falando besteira, o Twitter tinha pessoas falando que comiam e tal, mas tinha a divulgação de sites, a divulgação de notícias, e ele era em ordem cronológica, ele não era hoje por relevância, enfim, eu não vou ficar aqui reclamando do Twitter, mas assim, foi uma época de auge que eu achava assim, olha, a gente tem voz aqui, a gente tem um site independente que fala e comenta alguma notícia que aconteceu, sei lá, no Rio Grande do Sul, e a gente tem um outro ponto de vista, a gente não tem só o ponto de vista da revista tal e da revista tal, pobre de mim, né? Então, essa parte da verdade, do conhecimento, e do discurso, né? Perceber esse discurso, fazer esse filtro, ficou muito com a gente, antes a gente não tinha muito essa opção, porque só tinha três ou quatro meios para a gente saber a notícia, ou para a gente ter o texto, não tinha tanta diversidade, mas agora a gente precisa ter esse conhecimento, então, a expectativa era um pouco essa, mas o que eu encontrei aqui não foi ruim, mas não foi isso que eu falei. Ai, que péssima pessoa mostrando o livro, mas foi algo interessante, né? Esse livro, ele fala, o Edgar Morin, ele vai falar, acho que só do ponto de vista até bem filosófico, mas filosófico no sentido de, no sentido até prático e científico, de como que a gente pensa, a gente faz a produção de conhecimento, e a gente se desenvolve na tecnologia, pensando que a gente está descobrindo muitas coisas, mas na prática existe ainda um abismo, ainda maior de ignorância, que a gente não, não é que a gente não esteja conhecendo e que isso seja bom, mas como que esse abismo de ignorância, ele existe e a gente acha que só existe o que a gente conhece. Será que eu... Entendeu? A gente acha, a gente não vê que tem coisas, que a gente está dentro daquilo que a gente não conhece. Tudo bem, a gente vai buscar conhecer, mas reconhecer e não procurar uma solução simples agora para aquilo ali, sendo que a gente ainda falta pesquisar para conhecer. Então, é como se também ele tivesse, eu percebi também aqui, como se ele tivesse que colocar, colocando também uma possibilidade de algo que a gente ainda não conheça e que dentro de... Olha que a gente está no ponto de vista científico, mas podem existir coisas também dentro do âmbito do sagrado que a gente aqui não tenha conhecido pelo método que hoje nós utilizamos, que é o científico. e ele fala também que existem, que podem existir outros métodos e o trabalho dele é aprimorar métodos para buscar conhecimento, para que a gente tenha esse conhecimento e como que a gente... A gente pode ter esse outro lado mais, vamos dizer assim, do sagrado, mas que a gente... Pelo fato também dele não estar na ciência, dele estar no desconhecido da ciência, também não quer dizer que ele não exista. Sabe? A diferença de eu descartar, não, isso aqui não é científico, e outra coisa é eu descartar aquilo ali que não é científico, eu achar, não, mas isso não existe. Por essa razão, ele vai falar de algumas religiões aqui, o budismo, vai passar um pouco por aqui, ele vai falar sobre o que nós consideramos a realidade, passa um pouco por isso, ele fala, ele vai passar um pouco pela filosofia mais clássica, né, da pré-socráticos, eu gostei porque eu fiz aula de... O pessoal que acompanha os vlogs aqui viu, né, eu fiz a aula, tá de graça, lá do INEF, do canal Isto Não é Filosofia, que tem aula de História da Filosofia de graça, lá pra gente fazer, eu fiz o curso, não terminei ele, faltou só dois filósofos pra estudar, mas os primeiros eu estudei, eu me lembrei, né, então, enfim, mas agora é um livro denso, eu achei também um pouco difícil, ele falou também da questão da navalha de Ocam, é algo também que eu aprendi lá no... nas aulas do INEF, do canal Isto Não é Filosofia. E eu vou terminar com uma leitura excelente, eu acho que se eu fosse escolher desses livros, o meu preferido, aí eu acho que eu ficaria com o Otelo, e coladinho com o Otelo, o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, eu ficaria com o Freud. Gente, que surpresa, eu... é o segundo Freud que eu leio, eu li o Dazenheimlich, e a gente conversou, porque tem relação com o conto O Homem de Areia, do E.T. Hoffman, e agora eu peguei a psicologia das massas, e a análise do eu e outros textos, e só ficou faltando um texto aqui sobre ciúme, falta só esse para ler, mas eu já quero falar, eu não vou pegar ele agora, esse texto, então eu quero falar sobre o principal texto desse livro, que é a psicologia das massas, como o Freud é didático, gente do céu, e eu fiz na minha cabeça, não sei se vocês fizeram, alguém fez também, a literatura do Freud, os textos do Freud, a psicanálise, como algo tão difícil, eu me lembro que eu tive uma aula, na pós-graduação, sobre a questão de super ego, ego-ide, que é as bolinhas lá, da nossa consciência, inconsciente, né, de lá do Freud, eu achava que aquilo ali era muito difícil, na época eu fiquei confusa, não entendi, depois quando eu aprendi um pouquinho da análise transacional, que é um pouco parecido, quem conhece um pouquinho, tem pai, adulto, criança, como que a gente, nosso comportamento vai se moldando, nessas três esferas, e eu pensava que a parte do Freud era bem difícil, e eu não sei, talvez se eu estudasse psicanálise, não sei se eu ia achar, mas como eu faço é difícil, mas como eu sou uma leitura, eu acho que o Lacan é mais difícil, mas como eu sou uma leitura comum, e eu peguei para ler, e eu fico colocando isso, não pensando numa consulta, de terapia nada do tipo, eu fico pensando em entender a mente, a minha mente, e a mente das pessoas, e entender as massas, o movimento de massa, que é algo que ficou mais forte ainda, nas nossas vidas, no século XXI, já sempre tivemos, aqui no Brasil, a gente tem a coisa muito forte aí, com o futebol, é algo que sempre levou muito, a coisa das massas, alguns movimentos sociais, assim, de rua também, na época lá da década de 90, eu me lembro, acompanhava aquela coisa, de todo mundo, cheguei a participar de alguma coisinha ali, perto dos anos 2000, mil, mas, não gostei muito, não, mas enfim, aí é outra coisa, e agora, o que, como funciona, a mente de nós, que podemos, sair de total razão, e fazer coisas, que se a gente tivesse, se a gente fosse fazer sozinho, a gente não iria fazer, sabe, a gente faz coisas, a gente, sei lá, destrói um prédio, mata pessoas, né, vai para a guerra, ali, né, na luta, e, ou no caso do futebol, aquelas torcidas, aquela coisa, se, ou outros casos de, de jovens, delinquentes, que vão e batem, né, agridem pessoas, só que se tiver sozinho, essa pessoa não faz, né, e como isso funciona, isso tem uma, Freud explica direitinho, gente, muito didático, isso nesse livro, psicologia das massas, o que, o que que é, o que que faz, e como funciona, se pertencer, essa coisa que tem muita relação com a nossa infância, da gente se sentir suprido, porque quando a gente está no grupo, a gente não questiona, se aquele grupo realmente a gente entrou, a gente vai, não, a gente não raciocina, e tudo isso é um fenômeno da nossa mente, quando a gente tem conhecimento, eu acho bom, porque se acontecer da gente ficar envolvida em algo assim, porque existem também multidões que eu acredito que seja para o bem, né, pelo menos eu vejo algumas coisas voltadas para religião, para cultos religiosos, que tem rituais que eu acho, eu acho assim, não é a minha fé necessariamente, mas eu acho bom, né, parece que aquela energia ali, essa parte de shows é algo que eu já vivi muito, então é também uma energia, um vai gritar, você grita também, sabe, você não está pensando, vai, grita, então essa energia é uma energia realmente muito reconfortante, é por isso que nossa razão cai, né, algo que nós pensaríamos quando estivéssemos sozinhos, a gente não pensa quando a gente está realmente no grupo, na massa, e tem algo biológico aí, tem algo ligado à sexualidade, tá, então fica aqui a dica, uma pena, talvez eu faça a semana do livro mais para frente, para a gente conversar de alguns livros meus preferidos, cada um, né, para dar mais atenção, mas por enquanto eu vou deixar vocês só com gostinho na boca, com a psicologia das massas, e dizer que vocês, se tiverem vontade, dá uma pesquisada, aí se vocês tiverem vontade de ler o Freud, eu comecei pelo Dazen Heimlich, que é o infamiliar, não aconselho, é porque eu já estava envolvida nessa coisa da heterotopia, dizem que é bom começar pelo dos sonhos, né, que o Freud estuda os sonhos, eu quero ler esse, se quiser começar sobre a psicologia das massas, eu acho uma boa, não posso afinar muito, porque eu só li pouca coisa ainda, mas eu acho que pode ser uma boa, porque dá para entender, porque está dentro da nossa realidade, e eu acho que a gente, pronto, a gente encerra o vídeo de hoje, leituras? Gostei, me conta aqui embaixo nos comentários, não deixa de participar aqui do canal, que é maravilhoso, eu adoro, e também ajuda o canal, né, conta aqui as leituras que você andou fazendo, o que você gostou, o seu preferido do mês, o seu preferido do ano, você já tem algum preferido do ano, que você leu? É isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho